O governo, através do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, junta-se aos parceiros de cooperação para a materialização do projeto de fortalecimento da conservação de espécies globalmente ameaçadas em Moçambique. Neste sentido, dois acordos que simbolizam o lançamento de referido do projeto foram assinados esta segunda-feira em Maputo. O primeiro foi entre a representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Moçambique, Márcia de Castro, e o presidente do projeto de restauração de Gorongosa, Greg K., este primeiro relativo à proteção da zona de tampão de Gorongosa. E o segundo foi rubricado entre a vice-ministra do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Silmeira da Silva, e a representante do PNUDO, Márcia Castro, pelo que a vice-ministra aponta a relevância dos acordos assinados. Este projeto vai procurar capitalizar as estratégias inovadoras para a contenção da caça furtiva e comércio ilegal dos recursos fomísticos. Aqui, neste ponto, gostaria de me deter um pouco para dizer que não é só responsabilidade exclusiva das áreas de conservação, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade. Inclui a todos, desde a polícia, a comunidade, o líder comunitário, as crianças, todos que têm a noção de participar ou devem participar da melhor forma. Este projeto também visa aperfeiçoar os mecanismos de coordenação intersectorial. É de extrema importância, porque sabemos que só todos juntos compreendendo bem o grande designio que é a conservação do ambiente, nós todos faremos melhor. O projeto também visa criar áreas de conservação comunitárias, estabelecer meios para gestão comunitária sustentável. E nós até poderíamos aqui dizer ao senhor Greg, quem sabe um dia vamos fazer uma visita lá, grongosa, e a partir deste projeto teremos outros projetos, porque é possível, de facto, a partir destas iniciativas, pôr a comunidade a produzir algo que possa ser exportado, possa ser usado na comunidade e deixar naturalmente que os animais continuem a embelezar a natureza. E, finalmente, estes projetos farão com que os seus programas permitam criar um bem-estar da comunidade. Aquelas comunidades vivem lá, mas elas, naturalmente, precisam de uma fonte de rendimento. E é preciso ser bastante criativo numa área de conservação para proporcionar às comunidades aquilo que elas realmente precisam para viver por um lado, mas, por outro lado, para estarem orgulhosos de pertencerem a uma área de conservação e poderem dizer às outras comunidades, nós vivemos lá, nós trabalhamos lá e temos trabalho para fazer e deixamos naturalmente as espécies para que elas possam continuar a reproduzir-se e possam ser o garante das próximas gerações. Silmeira da Silva referiu-se igualmente à necessidade de capitalizar as estratégias inovadoras para travar a caça furtiva e criar o bem-estar às comunidades de Moçambique. Acontece, porém, que a caça furtiva tem sido um dos grandes problemas que nós encontramos nos nossos parques e aqui queremos deixar um apelo à colaboração dos esforços. Queremos deixar um apelo à busca contínua da quebra da cadeia de valores deste tipo de produtos, porque se esses produtos têm mercado, se esses produtos são adquiridos de forma brutal em Moçambique, como nós já sabemos, significa que têm mercado. E se têm mercado, nós temos todos, como moçambicanos, ao redor deste nosso acordo e da consciência que temos sobre a preservação das espécies e a preservação do nosso ambiente, procurarmos fazer com que não sejamos matéria-prima ou produto a ser enviado para essas indústrias ou essas cadeias que vivem destes produtos que são preciosos para nós e temos que ser nós primeiros a manifestarmos a nossa completa indignação relativamente ao destino que é dado a estes produtos que é o resultado naturalmente de uma forma brutal de dizimação. O projeto tem duração de cinco anos, sendo que será crescido em espécie mais de 64 milhões de dólares norte-americanos com vista a melhorar a fiscalização e proteção nas áreas de conservação nas zonas comunitárias de Moçambique. 1 2 3 E aí